Senhoras e senhores, nosso bom dia a todos. Havendo o quórum regimental presente no Ministério Público de Contas sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a presente sessão. Então, traremos a aprovação, a proposta de aprovação da pauta das sessões 1271 e 1273. 1271 e 1273. Os senhores conselheiros que aprovam a ata permaneça como estão, os que discordam, que se manifestem. Aprovada. Senhores conselheiros, nobres chefes do Ministério Público, eu suspendo a sessão por cinco minutos. Está aberta, está suspensa a sessão. Senhoras e senhores, nobres pares, Ministério Público, reiniciando a nossa sessão, tendo em vista o Dia Internacional da Mulher, ontem e hoje vamos fazer uma homenagem as nossas mulheres, as mulheres do Estado Acre, as mulheres do Brasil, as mulheres do Tribunal de Contas. Então, eu gostaria de retirar de pauta todos os processos desta sessão e ficaria para o plenário hoje, para o julgamento, só as cautelares. Existem algumas cautelares que hoje seriam votadas neste pleno, então ficaríamos só com as cautelares. Eu passaria a ouvir o Ministério Público de Contas. Bom dia a todos. Excelência, estou de acordo. Mil nobres pares, doutor José Augusto, doutor Pô, conselheiro Antônio Balheiro, conselheiro Antônio Cristóvão, de acordo, conselheira Dulce Neia, concordo, senhor, conselheira Nau Maria, concordo, senhor, conselheira Maria de Jesus. Assim sendo, os processos que estão em pauta entrariam na próxima sessão e passaríamos às cautelares. Sessão. Não quero ver aqui. De quem é? Sr. Presidente, a questão de ordem, tratando-se também de matéria de urgência, eu gostaria de que junto com as cautelares fosse incluída apenas a consulta, que é da Prefeitura de Itarauacá e é também uma matéria rápida, que nós podemos decidir hoje, dada a natureza dela, que é de urgência. Processo 23.480. Tudo bem, então nós traríamos as cautelares e depois viria a consulta. Muito bem. A doutora, a nobre conselheira Nalu Maria, que estaria em pauta uma cautelar para ser, trazer ao pleno. Esta cautelar já foi levada a... E agora está vindo para a ratificação do pleno. É, Sr. Presidente, todas já foram encaminhadas, todas já foram, inclusive, sair... Primeiro, bom dia, bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente, Procurador Doutor Mário, Sras. Conselheiros, Srs. Conselheiros, Srs. e Srs., meu bom dia. São, na verdade, são três cautelares. Uma cautelar que fala de 30 e poucos concursos. São o concurso do Corpo de Bombeiro, é o concurso da SESACRE, do PROFAPES, da SGA, são vários concursos. São vários concursos que o PRONATEC, ITERACRE, Secretaria de Educação, em todos, e mais o concurso público para aprovimento de vagas para o cargo de aluno soldado da Polícia Militar do Estado do Acre. Essa é específica da questão da Polícia Militar. E essa terceira, são três leis que foram colocadas, que é, altera o dispositivo da Lei Complementar nº 84, de 28 de fevereiro de 2000, que trata do plano de carreira e remuneração para os servidores da Secretaria de Saúde, SESACRE. Altera o dispositivo da Lei Complementar nº 67, de 29 de junho de 1999, que dispõe sobre os planos de carreira e remuneração dos profissionais do ensino público. A Lei nº 1704, de 26 de janeiro. A Lei Complementar nº 331, de 6 de março de 2017. E eu quero ainda falar com relação a essas três cautelares, é parabenizar o trabalho da equipe técnica do Tribunal de Contas. Esse trabalho, senhor presidente, nós estamos fazendo desde 2013, que é o levantamento das despesas de pessoal do Estado do Acre, envolvendo todas as prefeituras e mais o governo estadual. E o procedimento que aqui a gente adota, dentro do plenário, é sempre o mesmo. A gente faz eliminar, entra dentro, pelo gabinete, suspende, para que suspenda os procedimentos adotados que foram aprovados pela Assembleia Legislativa, encaminhado pelo governador do Estado. E aí, a gente, é muito, é bem, ligeiro o processo, pede já que entre na pauta seguinte. O senhor vê, pelas datas que todas foram já dessa semana, início dessa semana, de janeiro a fevereiro, desculpa, de segunda a terça e até a quarta-feira. A Secretaria das Sessões, que também está de parabéns, em nome aqui do João, ela foi muito pertinente, tanto nas citações, como no encaminhamento a sair no diário, todo o processo, todo feito. Então, como é um eliminar, a gente, muitas vezes, não tem tempo de encaminhar ao Ministério Público, que eu quero aproveitar, doutor João, e, em alguns momentos, até pedir desculpa, porque, como é uma medida cautelar, a gente, muitas vezes, não tem como conversar, chega, tem que ser muito rápido. Até porque, essas situações, todas já foram aprovadas pela Assembleia Legislativa. Por último, eu quero colocar, senhor presidente, que não tem uma iniciativa dos servidores do Estado do Acre de 1980 até hoje, que eu não tenha participado. Nenhuma. Todas as iniciativas dos servidores públicos do Estado, eu era a primeira a chegar e a última a sair. todas, todas. Mas, hoje, eu trabalho no Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas vem fazendo esse trabalho, como todos os tribunais de contas do Brasil, inclusive, nós tivemos uma presidente da República impeachment, aqui, me desculpe, até os entendimentos, se é golpe ou impeachment, mas foi impeachmada por causa da questão da Lei de Responsabilidade Fiscal. E os tribunais de contas, há muito tempo, eles ficaram à margem da discussão e da fiscalização da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante disso, o Tribunal de Contas da União começou a fazer um trabalho muito grande e os tribunais de contas dos estados e do município começaram a acompanhar, porque há, hoje, uma situação caótica dentro dos estados, de muitos estados não pagarem. Então, essa é uma cautelar extremamente parecida com a cautelar da conselheira substituta Maria de Jesus, da do conselheiro Cristóvão, da do conselheiro Malheiro, da do conselheiro José Augusto, da conselheira Dulce, do conselheiro Polão, que todos, ela é igualzinha, ou seja, é o desrespeito ao limite pessoal, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, diante disso, gostaria de apresentar, esse é o breve relatório das cautelares. Pois não, senhor presidente, obrigada. com a palavra do Ministério Público para a sua manifestação. Senhor presidente, demais conselheiras e conselheiros, o melhor, demais conselheiros e conselheiras, são três medidas cautelares, formadas em relação à esfera estadual, olhamos do ponto de vista do Fumus Boniuris, do Perículo Imora, caduzidos no artigo 276 do Regimento Interno, que se empresta ao processo interno, e vislumbramos pertinência e adequação às medidas tomadas pela nobre relatura. portanto, concordamos com as medidas de determinação de abstenção da implementação das leis que aumentaram a despesa em período proibitivo, com a suspensão de atos de concurso público, enfim, com as três medidas somadas pela nobre relatória. É o parecer. Com a palavra o nobre conselheiro Analu Maria. Pois não, conselheiro, diante disso, ante o exposto, diante o exposto valendo-me do Poder Geral da cautela artigo 297, capítulo do nosso Código Processo Civil, determina. Primeira, a imediata e urgente intimação e notificação do governador do Estado do AX, senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves, ou de quem eventualmente lhe esteja substituindo no cargo por ocasião do recebimento da notificação, para que promova no prazo improrrogável de 48 horas contados a partir do recebimento da intimação e notificação, a prática de atos administrativos conflito de suspender a realização das convocações e dos concursos públicos relacionados no corpo dessa medida acautelatória até a segunda ordem deste TCE, com vedação à prática superviniente de qualquer ato inerente à sua execução, sob pena de incidência pessoal do descumpridor da presente ordem em multa diária no valor de R$ 500, sem prejuízo da incorrência na prática de crime de desobediência e outros conceitários legais, para que preste, querendo num prazo de 15 dias, contados a partir do recebimento da intimação e notificação, os esclarecimentos que entender é oportuno acerca dos fatos noticiados sem prejuízo da comprovação das exigências e requisitos para a justificação das despesas contidas nos artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O imediato registro e autuação de inspeção para verificação da existência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Imediata remessa dos autos ao Ministério Público de Contas para conhecimento da presente decisão, cautelar e pronunciamento. Ato contínuo e razão da urgência que o caso requer, solicite-se a inclusão que é nessa do presente processo na pauta da próxima sessão, que seria essa que nós estamos, para submissão da presente decisão monocrática ao referendo do plenário dessa Corte de Contas, nos termos do artigo 276 do Regimento Interno do TCU, aplicável subsidiariamente conforme o previsto no artigo 172 do Regimento Interno do TCE. Publique-se após Volte-me Conclusos. Essa é a primeira. A segunda. A imediata e urgente intimação notificação do governador do Estado do AXI, ou Sebastião Afonso Viana Macedo Neville, ou de quem eventualmente lhe esteja substituindo no cargo por ocasião do recebimento da notificação, para que promova no prazo improrrogável de 48 horas, contada a partir do recebimento da intimação da notificação, a prática de ato administrativo com o fito de suspender a realização do edital 001 SGA PM Acre para provimento de vaga para o cargo de aluno soldado da Polícia Militar do Estado do Acre até a segunda ordem deste TCE, com vedação à prática superviniente de qualquer ato inerente à sua execução, sob pena de incidência pessoal do descumpridor da presente ordem em multa diária no valor de R$ 500,00 sem prejuízo da incorrência na prática de crime de desobediência e outros consecutários legais, para que preste, querendo no prazo de 15 dias contados a partir do recebimento da intimação notificação, os esclarecimentos que entender oportuno acerca dos fatos noticiados, sem prejuízo da comprovação das exigências e requisitos para justificação da despesa contido nos artigos 15, 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal, o imediato registro e autuação de inspeção para verificação da exigência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela lei de responsabilidade fiscal, imediata remessa dos autos ao Ministério Público de Conta para conhecimento da presente decisão cautelar e pronunciamento, ato contínuo em razão da urgência que o caso requer, solicite a inclusão do presente processo na pauta da próxima sessão ordinária que é esta para submissão da presente decisão monocrática ao referendo do plenário dessa Corte de Conta nos termos do artigo 276 do Regimento Interno do TCU aplicável subsidiariamente conforme o previsto no artigo 172 do Regimento Interno do Acre publico após voto me concluo e a terceira a imediata urgência intimação notificação do governador do Estado do Acre senhor Sebastião Afonso Viana Macedo Neves ou de quem eventualmente esteja substituindo no cargo por ocasião do recebimento da notificação para que promova num prazo improrrogável de 48 horas contado a partir do recebimento da intimação notificação a prática de ato administrativo foi um fit de abstece de prática a atos decorrentes da lei complementar estadual 329 330 e 321 publicada nas páginas 1 do 11 do Diário Oficial do Estado Diário número 2007 de 7 de 3 de 2017 Até segunda ordem desse TSE com vedação à prática superviviente de quaisquer ato inerente à sua execução sob pena de incidência pessoal do descobridor da presente ordem multa diária no valor de 500 reais sem prejuízo da incorrência na prática do crime de desobediência e outros consecutários legais para que preste querendo num prazo de 15 dias contado a partir do recebimento da intimação notificação os esclarecimentos que entender oportuno acerca dos fatos noticiados sem prejuízo da comprovação das exigências e requisitos para a justificação das despesas contidas nos artigos 15, 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal o imediato registro e autuação e dispersão para verificação da exigência de atos nulos e descumprimento de medidas disciplinadas pela lei de responsabilidade fiscal a imediata remessa dos autos ao Ministério Público de Conta para conhecimento da presente decisão cautelar e pronunciamento ato contínuo em razão da urgência que o caso requer solicite a inclusão do presente processo na sessão de 1.274 essa sessão ordinária de hoje 9 de março do correntiano para submissão da presente decisão monocrática ao referente do plenário dessa Corte de Conta nos termos do artigo 276 do Regimento Interno do TCU aplicado subsidiariamente conforme o previsto no artigo 172 do Regimento Interno do TCU publico e após voto me concluso são esses os encaminhamentos senhor presidente agradeço a nova conselheira relatora com a palavra o Ministério Público de Contas já me posicionei excelente obrigado ok então passamos a votação conselheiro José Augusto excelência eu confesso que tem uma série de dúvidas com relação a esse processo quando se inicia nos atos de gestão e nos atos de governo sob minha ótica está perfeito o conteúdo do voto da conselheira relatora da cautelar e só que sob minha ótica isso é um ato de gestão na ótica de governo responsável por assinatura desse deveria ser secretária de gestão administrativa um dos aspectos segundo se nós formos computar efetivamente os reajustes que deveria o Estado ter cumprido em função de ascensão funcional nós sabemos que estaríamos com já a lei de responsabilidade já desobrecida terceiro é o governador do Estado naturalmente contando com a sua secretaria ele deve saber a quantidade como faz dia de trás e nós quando tínhamos anteriormente os julgamentos das contas de Estado não fazíamos a inclusão na lei de responsabilidade fiscal com o pró-saúde um valor excepcional que agora ao ser computado nós estamos vendo que estourou estourou efetivamente está corretíssima relatora outro aspecto que eu não sei para conhecimento e tomada de decisão qual é o percentual que foi extrapolado na lei de responsabilidade fiscal para que eu tenha um embasamento assim excelência eu gostaria que fosse explicitado isso na certa forma até chamada de dirigência nesse sentido que se consegue para que eu possa efetivamente exprimir meu voto é como voto no momento o senhor gostaria de só uma questão de ódio senhor presidente pois não porque eu teria que ler as três cautelares porque está explícito quanto que ele incorreu na lei de responsabilidade fiscal ele inclusive está não foi computado ainda o pró-saúde reclassificado de janeiro até agora se reclassificar vai vai talvez quase até 60% só que eu preciso saber se é secretário de gestão ou quem é o secretário das finanças eu pensei que era só o percentual não isso é um dois itens é o reajuste é o pró-saúde é a questão exatamente de quem é efetivamente o responsável pelo ato o governador tem o prefeito é gestor o governador não atos de gestão e administração são distintos essa é a minha visão o nobre conselheiro José Augusto entendeu perfeitamente a cautelar de vossa excelência toda a explicação é continuada em votação o conselheiro Antônio Jorge Malheiro obrigado excelência silência perdão quero iniciar inicialmente frisar que nós estamos tratando de uma cautelar em nenhum momento foi proposto uma decisão de anulação e cautelar como diz a palavra cautela e como cautela extremamente pertinente o tribunal verificou que a despesa de pessoal do executivo salvo prova em contrário extrapolou os limites da lei de responsabilidade fiscal e como tal o tribunal não determina ele recita a lei e assim recitou que quando os limites da despesa de pessoal são extrapolados são nulos os atos e numa situação como esta o tribunal de forma coerente e correta pede que seja verificado se suspendam os atos para que efetivamente se verifique o número verdadeiro da despesa de pessoal e assim nós temos feito com todos os gestores no nosso papel de salvaguarda do erário no sentido de proteger a fazenda pública com relação às regras de proteção não nos cabe dizer se as regras são boas e se as regras são ruins só nos cabe recitar as regras e assim foi expedido a cautelar um momento inclusive onde os números calculados pelo executivo lhe são favoráveis a entrada de uma receita no final do ano da repatriação de recursos melhorou extremamente o número da despesa de pessoal do executivo há um cálculo com relação a outras despesas como por exemplo o pró-saúde que foi calculado por inteiro dentro do valor e que provavelmente o executivo quando se falar sobre o assunto foi dado uma cautelar não foi feita uma determinação de anulação então cautelarmente me diga se o número que nós estamos entendendo que é este ele é efetivamente este se for você tem que fazer outras coisas e é bom que se frisa até pelas notícias que tem saído com relação a Cruzeiro do Sul Sena Madureira e outros municípios que o tribunal de modo algum proíbe a contratação de professores proíbe a contratação de médicos proíbe a contratação de segurança não não é verdade o tribunal diz assim contrate professores contrate médicos contrate policiais mas antes disso façam o dever de casa assim que diz a lei então quando se diz que o tribunal proíbe a contratação de professores de médicos de policiais isso não é verdade porque também o tribunal só recita a regra e a regra não proíbe a regra só diz assim a contratação é uma atividade complexa feita em várias fases a primeira fase você ajusta a despesa de pessoal a segunda fase você contrata então nunca o tribunal irá proibir uma contratação nunca porque quando o tribunal fizer isso ele estará extrapolando as suas prorrogativas então inicialmente eu queria colocar que isto é uma cautelar e tem certeza que na hora em que o executivo mostrasse o número e ele efetivamente estiver dentro daquele que ele termina a lei de responsabilidade fiscal a questão vai estar dirimida encerrada e o processo vai continuar sem problema algum então assim haverá problema se a regra não estiver sendo cumprida aí efetivamente nós teremos problema claro porque não é proibido contratar só que como atividade complexa reduz e contrata não contrata e depois reduz quero ressaltar que com relação ao pró-saúde a regra que diz que serviços de terceiros em substituição de mão de obra fazem parte da despesa de pessoal não é de 2016 ela é de 2000 então o fato de um determinado elemento nunca ter sido encontrado não o torna correto ou verdadeiro ou altera a sua classificação não a partir do momento em que ele é encontrado ele apenas tem que ser corrigido a partir dessa data mas não é a data que vai fazer ele ser correto ou incorreto até acredito que possa haver ajuste para se obter a equalização dos números o encaixe como foi feito com a educação em 2007 mas ele não deixa de estar perfeito porque ele nunca foi encontrado não não é assim então o pró-saúde tem que ser levado em consideração ajustado com prazo sem prazo ele de alguma forma vai ter que ser ajustado e eu tenho certeza que o executivo terá a sua proposta de ajuste disso até porque eu entendo que tem sido feitas medidas de forma a resolver esse problema também acho que não é problema então eu entendo que com relação a cautelar ela está perfeita cautelar cautela número está perfeito não há mais o que se discutir se o número não estiver perfeito aí sim aí a gente tem que entrar em conversa mas se ele estiver perfeito liquida o assunto da sequência mas eu tenho uma pequena dúvida até porque é a primeira vez que está aparecendo aqui alguém que deixa de estar um gestor que está regido deixa de estar regido pelo decreto lei 201 que é o caso dos prefeitos e neste caso ele é regido pela lei 1079 caso de governadores e presidentes da república e aqui eu tenho talvez alguma dúvida que eu gostaria de tirar com relação à forma mas que com o pedido de vista não tira a força da cautelar porque ela teve cumpriu todas as suas prerrogativas ela foi dada e ela foi trazida ao pleno na primeira sessão subsequente então a cautelar continua valendo e eu peço vista e excelência somente para analisar a forma em função dessa pequena diferença de eu ter agora um gestor enquadrado numa lei diferente daquela que a gente costuma enquadrar então é nesse sentido que eu voto excelência o conselheiro Antônio Jorge Malheiro pede vista do processo da cautelares da conselheira trazida hoje ao pleno pela conselheira Nalu Maria assim sendo ainda teria o conselheiro Cristóvão a conselheira Dulcineia a conselheira Maria de Jesus que eu vou consultá-los quanto aos seus votos conselheiro Cristóvão é senhor presidente eu vou aguardar o pedido de vista do nobre conselheiro Antônio Malheiro conselheira Dulcineia da mesma forma senhor presidente conselheira Maria de Jesus da mesma forma excelência vou aguardar o retorno do processo ok então após decisão após o voto da nobre conselheira relatora e do conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro pede vista do processo passamos questão de ordem senhor presidente eu não sei se tem mais alguma cautelar em pauta eu acho que não tem ainda mas vossa excelência deixa com a palavra obrigado então senhor presidente eu tenho também é uma ratificação que a cautelar monocraticamente já foi dada e eu trago ao pleno a ratificação da decisão cautelar que trata de inspeção para verificação da existência de atos nulos e do descumprimento de medidas disciplinadas na lei de responsabilidade fiscal em razão da realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária de cargos de nível médio e superior pela prefeitura municipal de Manoel Urbano edital número 001 2017 publicado no diário oficial do estado do Acre número 11 1993 de 10 de fevereiro de 2017 apesar dos gastos com o pessoal estarem acima do limite estabelecido na lei de responsabilidade fiscal conforme informado na comunicação interna número 46 de 2017 de 13 de fevereiro de 2017 a folha 02 e 03 oriunda da diretoria e auditoria financeira e orçamento deste tribunal a DARF juntou cópias do diário oficial do estado e o demonstrativo da despesa com gastos pessoal as folhas 04 a 11 é o breve relatório senhor presidente agradeço com a palavra o nobre ministério público para fazer sua manifestação o presente processo decorre de expediente da DARF noticiando a realização de processo seletivo simplificado sob a edital número 1 de 2017 no âmbito do município de Milão Urbano para contratação temporária de carros de nível médio superior para secretarias de saúde educação e assistência social daquele município quando o índice se encontra acima do limite máximo da despesa com o pessoal ostentando 66,35% de comprometimento da receita corrente líquida devidamente autuado o processo foi distribuído ao nobre conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias que se pediu a medida cautelar de folhas 14 a 16 o processo foi encaminhado a este ministério público em 7 de março corrente para cumprimento do artigo 21 da lei complementar estadual 38 antes da submissão da referida cautelar a ratificação do plenário da corte conforme o parágrafo 1º do artigo 276 do regimento interno do TCU aplicável ao processo interno por força do artigo 172 do regimento interno local verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na letra B do item DC do artigo 20 da LRF é se disso é se disso que ao ultrapassar o limite prudencial desses gastos o ente fica proibido de praticar alguns atos entre eles o de contratar pessoal no caso específico a situação é ainda mais grave posto que o ente já ultrapassou o limite máximo permitido em lei o que requer a adoção de medidas imediatas para adequação dos gastos o procedimento está respaldado nas normas vigentes e presentes os requisitos autorizadores da medida quais sejam a fumaça do bom direito e o potencial risco de o processo não ser útil ao interesse demonstrado pois os atos dele decorrentes a princípio são nulos de pleno direito desse modo neste caso a procuradora Ana Helena nada tem ocorrer a medida trazida ao crivo desta curso inclusive com as implicações em caso de descumprimento é o parecer agradeço agradeço o ministério público com a palavra do novo conselheiro relator Antão Cristóvão Correio de Messias para seu pronunciamento obrigado senhor presidente então trago esta decisão monocrática a ratificação do pleno e da análise das comunicações e dos documentos apresentados pela DAFO mediante comunicação interna de folha 46 2017 verifica-se que a despesa com o pessoal do poder executivo municipal de Manoel Urbano no terceiro quadrimestre de 2016 atingiu um percentual de 66,35% da receita corrente líquida ou seja 12,35% acima do limite de 54 previsto na linha B do inciso terceiro da artigo 20 da lei complementar federal 101 de 2000 portanto a realização de concurso público para a contratação de pessoal implica em aumento de despesa com o pessoal e consequentemente o descumprimento das vedações previstas no artigo 22 parágrafo 1 inciso 2, 3 e 4 da lei complementar federal 101 de 2000 assim sendo para evitar a possibilidade irreparável ao horário municipal e o descumprimento de norma legal se faz necessário a intervenção desse tribunal de conta de forma cautelar tendo em vista presente de fumo os boni e o perículo imora em face do exposto com fundamento dos artigos 36 deciso 10 e 76 deciso 2 da lei complementar estadual número 38 e 93 diante do possível descumprimento do artigo 22 parágrafo 1 inciso 2, 3 e 4 da lei complementar federal 101 determino cautelarmente 1 a imediata e urgente intimação notificação do prefeito municipal de Manoel Urbano senhor José Altaniz do tal Maturgo Sá ou de quem efetualmente lhe esteja substituindo no cargo por ocasião do recebimento da notificação para que a promova no prazo improrrogável de 48 horas contada a partir do recebimento da intimação notificação a suspensão de todos os atos inerentes e referentes da efetivação do processo seletivo simplificado objeto do edital 001 de 2017 da efetivação municipal de Manoel Urbano publicado no diário oficial do estado do Acre número 11.993 de 10 de fevereiro de 2017 bem como de outros que houver em andamento até a comprovação junto a esta corte de contas da viabilidade orçamentária e financeira do aumento da despesa com o pessoal daquele poder dentro dos limites definidos na lei de responsabilidade fiscal sob pena de multa diária de 500 reais nos termos do artigo 89 inciso 4 da lei complementar estadual número 38 de 93 sem prejuízo de outras consecutárias legais b apresente apresente querendo no prazo de 15 dias contados a partir do recebimento da intimação notificação ou esclarecimento que entender oportuno acerca do fato noticiado realização de concurso público estando com o percentual de gasto com o pessoal acima do limite legal sem prejuízo da comprovação das exigências e requisitos para a justificação das despesas contidas no artigo 15 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal esse processo também já foi encaminhado ao doutor ministério público e tem o parecer da excelência da nove procuradora Ana Helena no dia 17 de 3 de 2017 é a cautelar que eu trago para a sua ratificação senhor presidente em votação conselheiro José Augusto ratifico conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o novo relatório conselheira Dulce Né Benício conselheira Nalu Maria senhor presidente você vê que os dados são da nossa da nossa espetoria a gente tem que acreditar nos dados são esses os dados passados para os gabinetes é eu eu acato viu conselheiro Malheiro essa essa situação de se quem vai ser mesmo punido é o prefeito desculpa são os secretários ou o governador eu acato agora se a gente não não aceitar os números que são passados para a gente fica extremamente difícil hoje eu ratificar essa essa sua posição conselheiro Cristóvão estou me sentindo inclusive numa situação de não querer mais ratificar as cautelares porque todas as cautelares tem um rito do mesmo jeito a gente pega informação como é que elas se dão desde 2013 foi feito o levantamento vem fazendo as inspeções nos municípios no governo do estado com relação ao limite pessoal a DAF passa para os gabinetes vou ter que acreditar na DAF então se a gente detectou que o governo do estado está com o limite acima do permitido aí quer dizer para o governo eu acredito eu não acredito para as prefeituras eu acredito vai ter que ser quer dizer vai ser complicado mas é uma questão nova se é uma questão nova eu acato conselheiro Malheira essa situação de que é governador e por isso eu ratifico porque se não senhor presidente eu ficaria numa posição muito difícil de não mais ratificar as cautelares porque como é que eu acredito para as prefeituras e não acredito para o governo do estado ou acredito para o governo do estado e não acredito para as prefeituras tranquilo mas como há uma situação nova de que é a primeira para o governo e para o governo sempre é tudo muito mais difícil então vamos ver eu eu acato sem nenhum problema mas quero dizer que não vamos então questionar os números porque se eu questionar os números eu vou ter problema de ratificar qualquer uma das cautelares aqui mas ratifico senhor presidente conselheira Maria de Jesus excelência também acompanho a decisão do do senhor ela já votou ela já votou pois não conselheira Maria de Jesus acompanho a decisão do nobre conselheiro e ratifico a medida cautelar decisão por unanimidade foi ratificada perdão conselheira Dulce a senhora não se pronunciou confirmo de novo senhor presidente acompanho o conselheiro relator já tinha votado perdão decidiu-se a unanimidade pela ratificação da medida cautelar então passamos agora a um processo 23.593 que é também uma ratificação de uma medida cautelar da nobre conselheira Maria de Jesus com a palavra Maria de Jesus obrigada excelência senhores conselheiros senhoras conselheiras nobre procurador só fazendo uma observação presidente que é o processo 23.598 é justamente isso 23.598 isso então trata-se também de um processo instaurado através de uma comunicação interna da diretoria de auditoria financeira e orçamentária deste tribunal a DARFO de número 88 barra 2017 na comunicação informa a convocação de servidores através do edital número 2 barra 2012 publicado na página 75 do diário oficial do estado do Acres de número 12.001 do dia 22 de fevereiro de 2017 onde o prefeito está convocando candidatos para fim de admissão no cargo de serventes e merendeira do quadro da prefeitura de cruzeiro do sul sem observância por parte daquele ente da sua constatada situação de excesso de limite máximo de gasto com o pessoal e aqui também acompanhando o pensamento da da conselheira Nalu nós temos a informação de que a prefeitura alimentou o nosso sistema apenas até o mês de outubro de 2016 então esses são os dados que nós temos o último mês de 2016 não foi enviado nenhuma nenhuma informação então é com base nesses dados que a gente toma as decisões e também quero destacar de que essa já é a terceira medida cautelar para a prefeitura de cruzeiro do sul onde duas já foram medidas e ratificadas neste plenário tratando sempre de despesas de pessoal foi edital de concurso público depois criação de cargos e essa agora de convocação de servidores então são atos que aumentam a despesa de pessoal quando aquela prefeitura já está acima do limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal então aqui eu cito todos os artigos da lei estão transcritos na decisão artigo 20 21 e 22 que não foram observados pelo prefeito e também acrescentando que essa essa decisão já teve a notificação expedida e publicada no diário eletrônico de contas do dia de ontem 8 de março diário de número 586 é o breve relatório agradeço com a palavra ao ministério público de contas para fazer sua manifestação excelência esse caso é similar aos anteriores a prefeitura está comprometendo 63,31% da receita corrente líquida com a despesa de pessoal foi adotada a medida cautelar dado o conhecimento ao ministério público que nesse caso se pronunciou através do seu procurador Sérgio Cunha reconhecendo a presença dos pressupostos autorizadores da medida concordando com ela e se reservando a se pronunciar sobre o conteúdo da matéria no decorrer de seu trâmite e concordando portanto com a sua ratificação neste plenário é o parecer do colega Sérgio Cunha agradeço ao ministério público com a palavra nobre conselheira relatora para sua manifestação para proferir o seu voto obrigada senhor presidente tão ante o exposto e valendo do poder geral de cautela determino a imediata e urgente notificação do prefeito municipal de Cruzeiro do Sul senhor Ilderley Souza Rodrigues Cordeiro ou de quem eventualmente ele esteja substituindo no cargo por ocasião do recebimento da notificação letra A para que promova no prazo improrrogável de 48 horas contados a partir do recebimento da notificação a prática de ato administrativo com o fito de determinar a revogação do ato do secretário municipal de educação a fim de suspender os efeitos decorrentes da convocação 9 edital número 2 barra 2012 publicado no diário oficial de 22 de fevereiro de 2017 por serem nulos de pleno direito até segunda ordem deste TCE sob pena de incidência pessoal do descumpridor da presente ordem em multa diária no valor de 500 reais sem prejuízo da incorrência na prática de crime de desobediência artigo 330 do código penal e outros consecutários legais para que preste querendo no prazo de 15 dias contados a partir do recebimento da notificação os esclarecimentos que entenderam oportunos acerca do fato noticiado sem prejuízo da comprovação das exigências e requisitos para a justificação das despesas contidos nos artigos 15, 16 e 17 da lei de responsabilidade fiscal letra B a imediata remessa dos autos ao ministério público de contas para conhecimento da presente decisão cautelar e pronunciamento o que já foi feito e por fim a inclusão na pauta desta sessão que agora acontece para a submissão da presente decisão monocrática ao referendo deste plenário nos termos do artigo 276 do regimento interno do TCU aplicável subsidiariamente e conforme o previsto no artigo 172 do regimento interno desta corte esta é a decisão que submeto a este pleno excelência em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro conselheiro Antônio Cristóvão conselheiro relator sobre a nacautela conselheiro do senhor Benício Araújo conselheiro Analu Maria com a relator seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nova conselheira relatora pela retificação passamos agora a uma consulta com a palavra nobre conselheira Dulce Néa Benício Araújo Obrigada senhor presidente senhor procurador chefe senhoras conselheiras senhores conselheiros trata-se os autos de consulta distribuída na forma do artigo 142 parágrafo 7 do regimento interno com a redação dada pelo assento regimental número 04 de 1º de setembro de 2016 formulada pela ilustre prefeita municipal de Tarauacá na qual questiona esta corte se configura nepotismo a nomeação de parente do chefe do executivo para o exercício de cargo de natureza política no caso secretário municipal após a distribuição dos autos em 22 de dezembro de 2016 e posterior envio a DAF a segunda inspetoria geral de controle externo se manifestou pelo não conhecimento da presente consulta em razão do desacordo com o previsto no artigo 142 5º e parágrafo 6º do regimento interno desta corte de contas e no mérito para esclarecer à interessada que a princípio a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal que trata do nepotismo não se aplica aos cargos de natureza política a análise quanto a configuração ou não de nepotismo deve ser feita no caso concreto a fim de verificar a eventual ocorrência de nepotismo cruzado ou outra modalidade de fraude à lei e descumprimento dos princípios administrativos folhas 7 a 13 o Ministério Público de Contas por meio de sua ilustre procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima pronunciou-se a folha 19 e 20 é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para a sua manifestação senhora vou aguardar só o processo por gentileza processo 23 480 processo 23 480 processo 23 480 processo 23 processo 23 480 processo 23 480 Obrigado excelência trata-se de consulta formulada pela senhora Marilete Vitorino de Siqueira prefeita eleita de Tarauacá acerca da possibilidade de nomeação de um irmão para cargo de secretário municipal e se a prática se enquadra como nepotismo a análise constatou em sede de admissibilidade da espécie que a consulente não se encontra dentre as autoridades legitimadas pelo artigo 142 do regimento interno do tribunal bem como se refere a caso concreto e veio desacompanhada de parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica no mérito concluiu com base em decisões de outros tribunais de contas e de justiça bem como do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria que a nomeação de parente para cargos de natureza política não contraria a súmula vinculante número 13 daquela curte cumpre ressaltar que a consulta em tela não preenche os requisitos de admissibilidade especialmente quanto a legitimidade para consultar que possui rol taxativo no entanto verifica-se que a nova dirigente do município apenas se antecipou e atualmente encontra-se investida no cargo de prefeita municipal ela fez a consulta enquanto não era ainda investida na prefeitura mas já tinha sido eleita quanto a se referir a caso concreto e não vir acompanhado de parecer do órgão técnico o tribunal tem respondido os questionamentos em tese sem prejulgar as situações concretas e relevado a falta mencionada especialmente nos municípios de menor porte a súmula vinculante número 13 do STF que trata do nepotismo no ordenamento jurídico brasileiro dispõe aspas a nomeação de cônjuge companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica investida em cargo de direção chefia ou assessoramento para exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União dos Estados do DF e dos Municípios compreendido o ajuste mediante designações recíprocas viola a Constituição Federal fecha aspas no entanto a Corte Constitucional já se pronunciou a respeito da nomeação de parênteses para cargo de natureza política no caso de secretários estaduais e municipais asseverando que não viola o artigo 37 da Constituição e não se encontra nas hipóteses desverdadas pela referida súmula no caso de agentes políticos a configuração de nepotismo deve ser avaliada em cada caso a fim de se evitar o nepotismo cruzado ou entre aspas a troca de favores entre o exposto e de acordo com o bem lançado pronunciamento técnico a colega Ana Helena opina pelo recebimento da presente consulta para no mérito respondê-la em tese que a súmula vinculante número 13 do STF não se aplica a princípio aos cargos de natureza política ressaltando que a resposta não se constitui em pré-julgamento de fato o caso concreto é o parecer agradeço ao Ministério Público com a palavra a nobre conselheira Dulcinea Benício obrigada senhor presidente trata-se os autos de consulta apresentada pela ilustre prefeita municipal de Tarouacá senhora Marilete Vitorino de Siqueira na qual questiona esta corte se configura nepotismo a nomeação de parente do chefe do executivo para o exercício de cargo de natureza política secretário municipal inicialmente embora tenha sido explanado caso concreto vivenciado na prefeitura de Tarouacá é possível responder a presente consulta de forma genérica de modo a possuir caráter normativo e constituir pré-julgamento da tese nos termos do artigo 37 parágrafo 2º da lei complementar estadual número 38 barra 93 e artigo 142 parágrafo 3º do regimento interno do tribunal de conta do estado do Acre a respeito da matéria é sabido que o colando supremo tribunal federal editou a súmula vinculante número 13 a que lida pelo nosso procurador-chefe a aplicação do sobredito verbete quando se trata da nomeação de agentes políticos tem sido muito discutida no país contudo o supremo tribunal federal no julgamento do recurso extraordinário 579.951 cujo relator foi o ministro Ricardo Lewandowski publicado no diário da justiça do dia 23 de outubro de 2008 processo que deu em sejo a edição da referida súmula vinculante número 13 assentou que o alcance da vedação seria restrito aos cargos de natureza administrativa não abrangendo desse modo cargos políticos ressalvadas hipóteses em que presente a fraude a lei ou troca de favores a esse propósito menciona-se trecho do voto proferido pelo ministro Ayres Brito abre aspas senhor presidente quando introduzir essa discussão a partir do voto do ministro Marco Aurélio sobre a distinção entre cargo em comissão e função de confiança de um lado e do outro cargo de secretário municipal secretário de estado ministro de estado portanto cargos de natureza política claro que eu não quer dizer que esses princípios do artigo 37 princípios da legalidade e moralidade não se aplicam aos dirigentes superiores de toda administração pública agora os cargos aqui referidos no inciso 5 do artigo 37 são singelamente administrativos são cargos criados por lei não são nominados pela constituição os cargos de secretário de estado secretário municipal tem por êmulo o paradigma federal os cargos de ministro de estado cuja natureza é política e não singelamente administrativo diz a constituição federal sobre o poder executivo ele é exercido pelo presidente da república auxiliado pelos ministros de estado artigo 76 ou seja os ministros de estado são ocupantes de cargos de existência necessária política porque componentes do governo aonde eu quero chegar diz o ministro o chefe do poder executivo é livre para escolher seus quadros de governo mas não é para escolher seus quadros administrativos porque dentre os quadros administrativos estão os cargos em comissão os cargos de provimento efetivo e as funções de confiança a própria constituição sentindo praça desse caráter constitucional eminentemente político dos ministros de estado e isso vale no plano dos estados membros e no plano dos municípios além de dizer os requisitos deles os ministros de estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos diz o que basicamente lhes compete então o assento o locus jurídico dos auxiliares de governo é diretamente constitucional a constituição federal a atestar o caráter político do cargo e do agente por isso que decidimos no plano da adim número 12 agora servindo de fundamento para a nova decisão a proibição do nepotismo arranca decola e deriva diretamente dos princípios do artigo 37 que são princípios extensíveis a toda a administração pública de qualquer dos poderes de qualquer das pessoas federadas tudo isso na vertente na perspectiva de cargos em comissão e funções de confiança que tem caráter apenas administrativo e não caráter político fecha aqui o voto do ministro Ares Brito verifica-se que embora em primeira análise não configure nepotismo a nomeação de parente pelo chefe do executivo para o exercício de cargo político embora isso não esteja expressamente previsto na súmula vinculante em discussão ao gestor não é permitida a inobservância dos princípios administrativos insculpidos no artigo 37 caput da constituição federal em especial os da impessoalidade e moralidade devendo cada caso ser analisado cuidadosamente até para verificar a existência de nepotismo cruzado que independentemente da natureza do cargo ocupado pode se configurar transcrevo do supremo tribunal federal recentes manifestações em caráter monocrático acerca da matéria abre aspas mostra-se relevante a alegação por meio do decreto p número 483 o atual titulado poder executivo do município do rio de janeiro nomeou em 1º de fevereiro o último o próprio filho para ocupar o cargo em comissão de secretário-chefe da casa civil local ao indicar parente em linha reta para desempenhar a mencionada função a autoridade reclamada mediante ato administrativo acabou por desrespeitar o preceito revelado no verbete vinculante número 13 da súmula do supremo tribunal federal sinalizando o alcance da constituição federal o enunciado contempla três vedações distintas relativamente a nomeação para cargo em comissão de confiança ou função gratificada em qualquer dos poderes de todos os entes integrantes da federação a primeira diz respeito a proibição de designar parente da autoridade nomeante a segunda concerne a parente de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção chefia ou assessoramento a terceira refere-se ao nepotismo cruzado mediante designações recíprocas no mais o teudo verbete não contém exceção quanto ao cargo de secretário municipal defiro eliminar para suspender a eficácia do decreto p número 483 de 1º de fevereiro de 2017 do prefeito do município do Rio de Janeiro relator do processo ministro Marco Aurélio julgado em 8 de fevereiro de 2017 julgado esse ano publicado em processo eletrônico do diário de número 28 divulgado em 10 de fevereiro de 2017 outra decisão reclamação alegação de afronta o enunciado da súmula vinculante número 13 enunciado cargos de natureza política impossibilidade de se assentar a inaplicabilidade absoluta do enunciado vinculante a hipótese necessidade de valoração do caso concreto e aí tem outro recurso extraordinário é o recurso de número 579 de 951 também nessa mesma direção suposto considerando a manifestação da DAF e do Ministério Público de Contas voto pelo conhecimento da consulta apresentada pela ilustre prefeita municipal de Tarauacá senhora Marilete Vitorino de Siqueira respondendo-a nos seguintes termos a análise quanto a configuração ou não de nepotismo quando se tratar de nomeação para cargos de natureza política deve ser feita no caso concreto a fim de verificar a eventual ocorrência de nepotismo cruzado ou outra modalidade de fraude à lei e descumprimento dos princípios administrativos não podendo ser invocado apenas o teor da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal para justificar eventual desacordo com a Constituição Federal pelo envio de cópia do acórdão que vier a ser proferido à consulente e após a formalidade de estilo envio dos autos ao arquivo é o voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros muito obrigado senhora conselheira em votação doutor José Augusto a resposta nos termos da excelência da nobre relatora doutor Malheiro acompanha o voto senhores doutor Cristóvão acompanha a relatora doutora Nalu com a relatora senhor presidente doutor Maria Jesus acompanha a nobre relatora decisão decidiu-se a unanimidade em termos do voto da nobre conselheira relatora assim encerrada a pauta e não havendo expediente e antes de passar a comunicação ao Ministério Público e aos meus nobres pares passo a palavra ao nobre doutor Bastos muito bem excelência muito obrigado senhor presidente senhores conselheiros membros do Ministério Público aqui presente nossos servidores nesse instante aproveitando o nosso a nossa sessão plenária nós gostaríamos em virtude do dia da mulher que foi ontem dia 8 fazer convidamos aqui as nossas servidoras para fazer essa pequena homenagem para que esse dia evidentemente não passaria em branco de jeito nenhum mas para que ele ficasse registrado nos anais desta casa no dia 8 de março comemora-se o dia internacional da mulher uma data especial onde rendemos nossas homenagens para estas que na verdade são dignas de serem lembradas todos os dias do ano esta data comemorativa quando elevamos nossos pensamentos mais positivos a elas mulheres devemos lembrar também que a oportunidade para refletirmos sobre valores de igualdade entre todos nós homens e mulheres e para estreitarmos nossos laços de fraternidade e conservarmos nossos respeitos mútuos lembrando que fomos feitos todos nós a imagem e semelhança de Deus Pai Todo-Poderoso para comemorarmos esta data convidamos todas as nossas servidoras mulheres para receberem a justa homenagem e convidamos todos os nossos servidores para que viessem emprestar esta homenagem a elas simbolizada nesta pequena lembrança que será distribuída com o poema que afirma o tempo não passaria os dias não se contariam a vida de nada serviria a existência também não se faria e o amor sequer existiria sem tu mulher dito isso em nome de sua excelência senhor presidente conselheiro Valmir Gomes Ribeiro convido agora as nossas conselheiras do Cineia Benício de Araújo conselheira Ana Lu Maria Lima Gouveia e Maria de Jesus Carvalho por favor quero que as senhoras venham aqui para frente convido também a nossa procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima procuradora chegue-se aqui para frente e também me permito chamar aqui duas servidoras daquelas mais antigas do nosso tribunal a dona Zefa que aqui está e a Salomé que aqui também está venham para cá dona Zefa Salomé venham para cá olha eu vou conhecê-las melhor dona Zefa duas Zefas por favor as duas Zefas evidente claro aqui para frente muito bem gente então na pessoa dessas mulheres que aqui estão sintam vocês todas as outras homenageadas e recebam recebam esta lembrança e quero recomendar também aos nossos garçons que façam a distribuição também das demais lembranças às mulheres nossas servidoras aqui presente senhor presidente aqui está a lembrança que vossa excelência está concedendo às nossas servidoras aqui aqui e a e a a e a 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 todos os conselheiros todos os conselheiros sim é verdade os outros conselheiros também aqui doutor Sérgio Cunha por favor aproxegue-se aproxegue-se, vamos tirar a fotografia aqui de vocês e essa é uma homenagem que está sendo distribuída, vocês recebam com carinho porque este é a forma desta presidência dos membros desta corte de dizer parabéns para vocês pelo dia das mulheres e nesse símbolo estamos abraçando todos vocês é, acabou-se acabou-se vou lhe devolver a palavra retornem muito bem, feito isso quero agradecer ao presidente por esta oportunidade de trazermos a vocês o nosso carinho o nosso abraço e assim excelência eu lhe devolvo a palavra passamos as comunicações e a palavra ao ministério público de contas obrigado excelência eu queria me associar a homenagem às mulheres externar o meu meu estima minha consideração às conselheiras Nalu Dulce Maria de Jesus queria também externar minha gratidão meu apreço a Ana Helena por mais de duas décadas de excelente convivência e agradecer do mesmo modo Laura Eliane Gisele Salomé Janine Cristina Marlene Marlene as pessoas que Salomé já falei falei sim que fazem o dia a dia lá do nosso ministério público e nos ajudam sobre maneira quero agradecer já que me passou por lá Érica e Adriana agradecê-las pela contribuição e mandar aqui pela rádio do tribunal um beijo carinhoso para Dona Nádia Canizo Dona Mônica Canizo Tia Du Tia Maria Thais e Isabel era o que eu queria dizer em nome dessas mulheres eu parabenizo a todas essas mulheres do tribunal e porque não do mundo inteiro que ontem foi o dia internacional dessa força da humanidade muito obrigado Conselheiro José Augusto Excelência não sobrou para que eu devo mandar um abraço que o proprietor já teve todo mundo eu só quero também adota incorpora e transcreva na íntegra mas um abraço também pela nossa área todo o estado que Deus prolongue a vida ou seja vida longa e saúde que o resto a gente faz parabéns pelo dia de vocês Conselheiro Antônio Malheiro Obrigado Senhora nessa mesma linha queria homenagear todas as as mulheres que aqui trabalham no tribunal senhoras e que grande eficiência grande dedicação melhoraram muito o nosso tribunal quando aumentou o número de mulheres que aqui vieram e em nome da dona Cleusa que é quem está sempre mais perto e que suporta três homens ranzins ali no gabinete todo o tempo eu queria cumprimentar então todas as mulheres aqui do tribunal e as demais que convivem com todos nós Você Leandro Antônio Cristóvão Senhor presidente também parabenizar todas as mulheres minha mãe que não está mais aqui conosco mas que Deus a tem em bom lugar minha esposa minhas duas filhas e todas as mulheres aqui do tribunal e como hoje foi dado chocolate às mulheres também eu gostaria de fazer uma pequena leitura que eu fiz ontem aqui na sessão já que estão todas as mulheres aqui para descontrair mais um pouco também interessante eu achei essa leitura que a menstruação venha religiosamente todo mês com baixo fluxo com baixo fluxo sem TPM ou cólicas que o manequim nunca aumente que os chocolates não engordem que o butox nunca vença que os cartões de créditos não tenham limites que vocês não se decepcionem nunca mais com os homens e que a constipação nunca mais exista na vida de vocês esses são os meus votos para essas criaturas peculiares e indispensáveis na vida dos homens parabéns mulheres conselheira do Smea Benício como diria minha filha presidente arrasou o que nós vamos dizer nada melhor do que um homem para realmente elogiar as mulheres mas senhor presidente eu também queria primeiro agradecer a Deus porque ele teve realmente a ideia genial quando ele fez as mulheres ele fez o primeiro homem segundo as escrituras ele diz assim que ele olhou e ele disse não é boa não é o homem sozinho aí ele realmente fez a mulher então desejar a todas as mulheres que são lutadoras sofridoras guerreiras mas que nunca desistem homenageá-las aqui usando a Janice a Angeli Áurea do meu gabinete e a minha mãe e estender a sua homenagem a todos vocês desejando toda a felicidade do mundo e as bênçãos de Deus sobre a vida de vocês e das suas famílias obrigado hoje não quando se referiu às mulheres eu gostaria que ela dissesse o que me disse ainda agora para criar o problema todo mundo ouça que eu acho que é um exemplo por favor queria o problema para poder para ter resultado isso é muito difícil meu presidente corte a palavra do decano então passamos a palavra da nobre conselheira Nalu Maria eu também queria parabenizar todas as companheiras de trabalho as mulheres eu acho muito gostoso trabalhar aqui e acho muito legal a convivência com as mulheres eu até brinco que se não fosse minha opção sexual bem definida eu com certeza gostaria muito mais das mulheres eu tenho uma identificação muito grande tenho e tenho duas filhas né e fui muito abençoada por Deus porque me deu duas meninas espero sinceramente que me dê muitas netas muitos netos também mas muitas netas então é um prazer muito grande ter aqui trabalhar com vocês um beijo carinhoso em todas Conselheira Maria de Jesus Obrigada seu presidente também quero parabenizar a todos a todas as mulheres e também dizer que eu acho que eu contribui muito para esse ser especial né porque eu tive três filhas mulheres já tenho duas netas e tem ainda um ser a caminho que eu ainda não sei mas eu acho que eu estou na torcida que seja outra mulher outra neta né mas se for o neto também será bem-vindo mas eu fico assim preocupada que ele ele pode sofrer muito no meio de tantas mulheres né então de repente não sei mas assim como eu fiz ontem também aqui na sessão da primeira câmara eu quero novamente invocar a nossa mãe santíssima que se ela foi escolhida para ser a mãe do salvador ela merece o nosso respeito e devoção e que ela nos proteja a todas nós mulheres nos dê a sua proteção interceda por cada uma de nós por todas as mães para que saibam realmente transmitir os bons valores aos seus filhos e nos proteja de tudo isso que a vida nos nos oferece né as dificuldades que também que Deus nos abençoe que nos dê a sabedoria necessária para que a gente continue contribuindo na construção do reino de Deus muito obrigada muito bem então senhores e senhoras eu quero agradecer a presença de todos dizer realmente da nossa satisfação estarmos juntos dizer a nossa nobre conselheira Maria de Jesus que todos nós realmente temos este quinhão de ajuda ao mundo também trouxe dois homens ao mundo aí que amam as suas mulheres e amam todas as mulheres respeitam todas as mulheres isso que é importante assim como eu e todas nós e quero dizer que a palavra diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo então veja a mulher na realidade a mulher é a obra prima de Deus a mulher foi feita com a própria mão de Deus da costela do homem porque o homem vivia muito só vivia muito triste e Deus fez a mulher para ser sua companheira então o homem ele fez de barro e a mulher ele fez da própria costela do homem então esta é a palavra bíblica né então é a palavra de Deus então realmente a mulher é uma é uma obra prima de Deus e nós que temos que amar o próximo como a si mesmo principalmente as mulheres que são faz parte da gente então é sangue do nosso sangue como a gente diz eu eu quero dizer dessa simples homenagem que nós estamos fazendo as mulheres mas é uma homenagem muito honrosa pode estar certo disso aí nós temos a grande satisfação de ter este tribunal de contas com bastante mulheres competentes como todas as mulheres são competentes quando não atuam no serviço público mas atuam em suas residências e triste do marido que não tiver uma boa esposa quando chega em casa não tem nada pronto tem que fazer botar a mão realmente na massa para poder fazer coisa então a mulher sempre em primeiro lugar e como diz mais uma vez a canseleira Maria de Jesus Nossa Senhora Mãe de Deus Mãe de Jesus Cristo que realmente trouxe o nosso Salvador então nós homenageamos também não deixa de ser uma homenagem a todas as mulheres extensivo as nossas as nossas grandes estrelas que estão nos céus e aos seus filhos e etc e tal mas é isso que eu tenho para dizer quero agradecer a todos e dizer que no próximo ano se Deus quiser queremos contar com todos presentes e mais gente ainda se Deus quiser que deve estar sendo recomendados aí como diz a nossa conselheira Maria de Jesus e ter realmente a satisfação que eu estou tendo hoje em ter em tê-los todos aqui neste neste pleno os homens as mulheres todos realmente na na mesma direção procurando sempre o bem para todos isso para mim é muito importante eu quero encerrar esta sessão e desejar a Deus que dê cada dia mais a bondade divina para todos que possamos ser muitos e muito promissores nos nossos lares nas nossas no nosso dia a dia nos nossos trabalhos a todos nós e a todos os nossos familiares que Deus as proteja as mulheres Deus os proteja proteja as mulheres e também aos homens que são seus companheiros muito obrigado senhor dou por encerrada a presenciação e convocado a outra para dia e hora regimental que Deus te abençoe te abençoe te abençoe te abençoe te abençoe